O mundo moderno faz com que todos se pareçam iguais. Mas nós da Deon acreditamos que cada pessoa é especial. Pensamos no ser humano e na sua irrepetibilidade. Cada ser humano é único, tão único como os produtos e medicamentos manipulados na farmácia Deon. O que fazemos é especialmente feito para cada um. Nossa missão é produzir saúde e bem-estar, pensando individualmente em cada pessoa. O que isto quer dizer? Que seguindo as boas práticas da manipulação, sua receita é fabricada sob medida, de acordo com a prescrição dos profissionais da saúde em cada especialidade. Mas vamos além. Produzimos bem-estar quando oferecemos cápsulas de alegria, sachês de esperança, xaropes de gratidão, gotas de paz, cremes de beleza e bondade, comprimidos e efervescentes de otimismo. Esta combinação de profissionalismo e humanidade é a nossa receita de sucesso. E para cuidarmos da sua saúde, uma estrutura completa com laboratórios equipados com o que há de mais moderno, equipe de colaboradores e farmacêuticos treinados e comprometidos com os valores Deon, pesquisa e desenvolvimento constante de novos produtos com a marca Deon, informativos técnicos e orientativos para os profissionais da área da saúde e clientes. Estamos constantemente promovendo palestras e encontros para estudo e atualização, trazendo profissionais de renome nacional e internacional. Todo este investimento, temos certeza, é revertido diretamente para nossa comunidade e nossos clientes. Atuar pensando na integridade das pessoas ajuda a gerar consciência social e ambiental. Por isso, a Deon foi reconhecida através do selo social por diversas vezes. Este selo é conferido às empresas que não medem esforços e comprovam ações em favor da sociedade e do meio ambiente. Acreditamos que somos parte de uma mudança maior. E para fazer diferente, é preciso paixão. A nossa, da farmácia Deon, é oferecer um produto único, feito com exclusividade para atender às suas necessidades. Nossos valores fizeram a Deon ser referência em Santa Catarina e no Brasil. Deon. Há mais de 25 anos, produzindo saúde e bem-estar. A nossa, da farmácia de saúde e bem-estar.